Os melhores peripéricos pra deixar o teu setup monstrão você só encontra na Gandias, link na descrição e usa o meu cupom de desconto também. Normalmente eu gosto de utilizar o bom e velho Metacritic para me basear nas minhas análises de jogos, principalmente aqueles que eu não tenho tanta prioridade pra trazer aqui no canal. Eu sei que as análises e as reviews lá nesse site muitas das vezes são bem controversas, eu por exemplo já trouxe um vídeo aqui no canal mostrando que de acordo com o site o Dragon Ball Z Infinite World é o pior jogo da franquia. Vocês não ouviram errado rapaziada, inclusive bem pior que Dragon Ball Sagas, dá só um bizu nisso daqui. Logicamente essa nota negativa é por parte dos críticos porque os fãs, a galera que jogou, realmente gostaram muito do jogo, assim como todos nós aqui. Recentemente eu fiz uma pequena enquete na minha comunidade aqui no canal perguntando pra vocês qual o pior jogo de Dragon Ball do Playstation 2. E vocês não vão acreditar galera, eu não coloquei Dragon Ball Sagas nessa lista porque eu literalmente esqueci do jogo, é sério, sem meme. Curiosamente falando, Dragon Ball, ou melhor, Super Dragon Ball Z foi dado como o pior jogo por vocês. E eu tenho a ligeira impressão que vocês votaram nele ou porque vocês não conhecem ou porque vocês não queriam desprezar o primeiro Budokai e o primeiro Tenkaichi. No vídeo de hoje então vamos falar um pouco sobre Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Sim, o primeiro Tenkaichi da franquia e porque na minha opinião esse daqui é um dos piores jogos de Dragon Ball que eu já joguei na vida. Calma lá meu nobre, solta essa pedra, solta esse galho de árvore aí, não precisa me bater com a frigideira. Se fosse pra eu dizer qual o pior jogo de Dragon Ball do Playstation 2, na minha opinião, com certeza seria o primeiro Budokai. Sinceramente, de longe, esse aqui é o pior jogo na minha opinião em muitos aspectos e eu pretendo fazer um vídeo só pra ele também. Mas calma lá, esse é um jogo bastante antigo, ele foi lançado antes mesmo do primeiro Naruto Ultimate Ninja. Esse jogo é extremamente antigo e importante, então eu não acho justo comparar ele com jogos mais recentes ou até mesmo desprezar ele só porque envelheceu mal pra caramba. Vamos falar sobre Tenkaichi 1 aqui, se acalma, vamos fazer aqui um carinho na cabeça que a raiva passa. Finalmente, após o lançamento de três jogos de sucesso, temos uma nova saga. Agora Tenkaichi era finalmente lançado e chegava oficialmente e exclusivamente para Playstation 2. Tenkaichi 2 e 3 também saíram para Nintendo Wii, mas o primeiro Tenkaichi é realmente exclusivo de Playstation 2. É impressionante você ver a evolução de Tenkaichi 1 até Tenkaichi 3, principalmente levando em consideração que apenas dois anos separam o lançamento de um jogo pro outro. Basicamente, lançaram Tenkaichi 1, 2 e 3 um ano após o outro, então temos aqui uma evolução absurda em todos os jogos. Inclusive, algumas pessoas até gostam de dizer que Tenkaichi 2 e 3 são DLCs ou Tenkaichi 1 e realmente, se os jogos fossem lançados hoje em dia, eu acredito que seria um jogo só que eles fossem melhorando e atualizando com o passar do tempo. Na minha opinião, Tenkaichi 1 é um jogo que envelheceu muito mal. Para a época, o jogo possivelmente era legal, era divertido, tinha gráficos e mecânicas bem à frente do seu tempo. Afinal de contas, a saga Budokai tinha uma mecânica totalmente diferente e chegamos aqui em Tenkaichi com gráfico diferente, mecânica diferente, enfim, era tudo diferente. Então, para a época, eu acredito que sim, o jogo era bom, mas sejamos sinceros e honestos, envelheceu mal pra caramba. Sinceramente, eu acho muito ruim jogar esse jogo hoje em dia. Só lembrando que eu já fiz série completa aqui no canal, já fiz live várias e várias vezes, já zerei esse jogo várias vezes, então eu tenho um pouquinho de propriedade para falar e isso aqui que eu vou falar agora é só a minha opinião, você não precisa concordar, é só o meu ponto de vista. Para começar, sinceramente, eu acho que a pior coisa nesse jogo, de fato, são as músicas. A grande parte, a grande maioria, se não praticamente todas as músicas aqui desse jogo, são reciclagens dos jogos anteriores, Budokai 1, 2 e 3. Você tem uma outra música original e nova para esse jogo, mas a maioria realmente são só reciclagens dos jogos anteriores e eu acho isso muito paia, porque todos os jogos de Dragon Ball possuem músicas muito boas, mas primeiro tem Kaish, ele realmente aproveitou muita coisa dos jogos anteriores. Uma pequena pausazinha para falar aqui da intro do jogo, que é simplesmente uma das melhores intros de jogos de Dragon Ball e eu tenho certeza que você lá em 2010 tinha um DVD que você comprou na feira, que tinha essa intro de Dragon Ball tocando uma música do Bon Jovi de fundo e você amava e adorava mesmo sem entender nada. Eu sou desses, comenta aí se você também era. Pode parecer absurdo para alguns, mas eu vou elogiar sim o modo história desse jogo. Eu acho o modo história desse jogo bom, pelo menos em partes, vamos lá. Na minha opinião, ele é, digamos que na medida certa. Tenkaichi 2 é desnecessariamente grande, muito grande, muito exagerado, desnecessário e Tenkaichi 3 eu já acho curtinho demais. Agora, o primeiro Tenkaichi, ele fica ali meio que no meio termo. Ele tem muitas lutas, tem muitas lutas importantes, mas ele não repete tanto, não floda tantas lutas, assim como Tenkaichi 2 e isso eu acho bem legal. Entretanto, ainda aqui no modo história tem uma coisa que eu acho insuportável nesse jogo, a famosa Battle Condition. Deixa eu explicar basicamente aqui. Vai ter algumas lutas que para você poder finalizá-las corretamente e avançar na história, você tem que fazer coisas específicas, como por exemplo, na saga Sayajin você tem que vencer o Hadiths com o Piccolo usando o Special Bean Cannon, ou o Makenko Sapou, como você preferir chamar. Se você derrota ele de qualquer outra forma, você não avança, você vai ter que jogar de novo. Tem algumas lutas que é muito estranho, que são lutas de survival, você tem que ficar vivo até o tempo da luta acabar, e se você derrotar o seu oponente antes disso, o que eu acho que é até bem mais difícil de acontecer, você também falha. Então, Battle Condition é uma coisa que eu acho realmente estúpido em qualquer jogo. Falando um pouco sobre atualizações, novidades, esse jogo não traz, acredito que nada, que já não tinha lá no Budokai 3, com exceção, é claro, de alguns personagens, isso logicamente tinha que ter. Mas em relação ao modo de jogo, customização, mesma coisa, customs, modo torneio, pelo que eu estava vendo, não mudou praticamente nada, zero inovações. Mas eu acho, não tenho certeza, que esse daqui é o primeiro jogo de Dragon Ball a trazer um torneio que tem o torneio do céu, porque Budokai 1, 2 e 3, se eu não me engano, a gente só tem o torneio padrão de artes marciais. Na minha opinião, o jogo tem sim uma boa lista de personagens, são muitos, a gente tem até a saga GT, incluindo Super Saiyajin 4, Godita e etc. Os vilões principais também, está tudo bonitinho aqui. Agora, se eu não me engano, você não consegue transformar nesse jogo, nem fazer fusão, durante a batalha. Pelo que eu posso me lembrar aqui agora, que eu joguei, não dá pra fazer isso, e eu acho isso bem paia. Você já tem que escolher o seu personagem devidamente transformado. Agora chegou a parte que eu estava esperando, que eu acho que vocês também estavam esperando. Afinal de contas, até agora eu não descasquei o jogo, não falei mal, entre aspas, do mesmo. Vamos começar aqui então. Com certeza, a pior coisa, a coisa que faz de Tenkaichi 1 ser um dos piores jogos de Dragon Ball que eu já joguei, e que, na minha opinião, também estraga a experiência do mesmo nos dias atuais, é a bendita, boa e velha jogabilidade, a mecânica de combate. Qual é, rapaziada? Sejamos sinceros, sejamos honestos aqui com todo mundo. O primeiro Tenkaichi é simplesmente pavoroso de jogar. A mecânica é muito travada, os combos são inexistentes, é tudo muito artificial. Realmente, é uma beta do Tenkaichi 3, não tem o que fazer. E isso, realmente, é o que tinha pra época e não tem problema nenhum. Pra época, sim, o jogo tava realmente muito legal. Analisando hoje em dia com tudo que a gente já tem e tudo que a gente conhece em Tenkaichi 2 e 3, é inegável dizermos que o primeiro Tenkaichi é, sim, um jogo hediondamente ruim de se jogar. Mecânica travada, ausência de combos, os combos que tem são fraquíssimos e repetitivos, e a CPU desse jogo é irritantemente travada no mesmo moveset. É o tempo todo. Bola de energia, em especial, bola de energia, combinho meia boca que você desvia fácil. E ainda assim, você se estressa jogando. Meu Deus do céu, eu quero gritar. Recentemente, eu rejoguei ele em live. Já fazia muito tempo que eu não jogava o primeiro Tenkaichi. E eu me lembrei, com essa jogatina, como esse jogo é limitado e estressante. Chega até a ser um pouco engraçado. Mas esse jogo, sim, é muito importante, porque é graças a ele que a gente tem hoje um Tenkaichi 3. E muito em breve, se Deus quiser, possivelmente um Tenkaichi 4 ou um Neo Tenkaichi. Vamos ver o que os caras vão lançar pra gente aí. É isso aí, meus bons. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Foi basicamente um desabafo meu aqui sobre o primeiro Tenkaichi, que é, sim, um jogo importante, foi necessário, mas, ao mesmo tempo, envelheceu mal pra caramba. E, hoje em dia, eu prefiro até passar um pouco longe para evitar possíveis estresses. Mas e você? Comente aqui, você gosta, não gosta? E por que você gosta? Por que você não gosta? Deixa aqui nos comentários. Vamos debater e deixar vossas opiniões aí pra todo mundo ler, ok? Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Em breve, análise de Steam Budokai. Ah, meus amigos, esse aqui eu não vou perdoar. Valeu, é nóis. E falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí